oi 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 minhas pretas de oi minhas pretas oi oi minhas pretas oi oi minhas pretas já foi bem gente estou entrando aqui procurando as perguntas que a gente colocou essa caixinha aqui ó lá para vocês mandarem perguntas para a gente gravar o vídeo aqui no youtube e eu coloquei Mas a gente nem fez a introdução, sua retardada Oi, meus amores Tudo bem com vocês? Espero que sim Então, meninas, o vídeo de hoje é eu e a Xaliana Respondendo algumas perguntas Aqui pra vocês A gente deixou um post lá no meu Instagram Tá certo pra vocês deixarem a pergunta pra nós E gravar aqui No alívio, vocês vão escutar o vento Vão escutar alguns barulhos Mas é sobre isso, tá tudo certo Eu trouxe a Xaliana aqui, Leão Né, certo? Vocês pediam muito que a Xaliana Tá aqui, gente Entendeu? E é isso, meninas Espero muito que vocês gostem Olha, pra vocês interagirem comigo Eu vou deixar no meu Instagram aqui, lá tem também promoções de parcerias Tá certo? Como pra cá, como pra lá também Me segue aí, arroba, zelanderline Vou deixar o Instagram de a Xaliana aí também Se vocês quiserem seguir aí lá Tá bom? E pra quem quiser parceria O link do WhatsApp da minha assessoria Tá aqui também, tá certo? Então vão tudo lá e vamos pro vídeo sem enrolação Vou entrar aqui Saber as perguntinhas Que vocês mandaram e responder todas com vocês, tá bom? Minha gente, espero muito que vocês gostem E deixa o que eu like Vamos botar a meta de like? Porque botando a meta de like Você aparece de novo Eu te maquiando E um vídeo, ela me maquiando Se bater essa meta de like Vamos fazer um desafio? Vamos fazer um desafio? Bora Bora Qual a meta de like? 500 likes? Só pra começar Só pra começar Depois a gente vai aumentando Pronto, lançamos uma meta aí de like De 500 likes Você vai ter 500 likes Eu trago a Xaliana novamente Ou ela me maquiando Ou vocês mesmos escolhem lá O que a gente vai fazer No Instagram Se bater a meta Ela volta aqui novamente E chega de enrolação Agora vamos pro vídeo Roda a vinheta Primeira perguntinha de Rafa Lu Bianca Tá certo? Vocês acreditam em signo? Qual é o signo de vocês? Meus amores Eu acredito sim Algumas coisas do meu signo Umas coisas batem E outras coisas não batem Meu signo é Capricórnio O meu é Ares Você acredita no seu signo? Acredito Algumas coisas batem Bate ou tudo bate? Tudo bate Tudo bate? O meu algumas coisas realmente batem E outras não Mas tem coisa que meu signo É só Jesus É complicado Vamos lá, né minha gente Para a segunda perguntinha Que foi de Michelle Chaliana tá tão grande Uma moça Manda beijos para eu Luana de Recife Um beijo Luana Um beijo aí pra galerinha de Recife Obrigada, né minha filha Um beijo Agora vamos pra próxima perguntinha Rafaio comandou Chaliana tá namorando? Tu tá namorando? Será? Vai ficar no mistério É sobre isso Brenda Underline 14 Já tá explicando com alguém Será? Vai ficar no mistério É sobre isso? Bora lá Próxima perguntinha Qual a idade de vocês duas? Gente, eu fiz 20 Certo? Esse ano E eu Só 14 Fez esse ano também Fez esse ano Certo? 14 anos Chai É Eu nem tava falando Em nome das pessoas Mas essa eu vou falar Que foi Angela Underline Arroba 14 09 Nossa, bem diferente Jú Chai, pensa em voltar Para fora do Brasil Beijo Amo vocês Você pensa em voltar Fora do Brasil? É Um dia, né minha gente? Quem sabe Ela pensa Dri Arroba Zero Não Ponto 99 Só não vou sozinha Vou levar ela junto com eles E é sobre O maior desejo No momento O meu maior desejo No momento É terminar de Organizar minha casa Minha independência Que eu tô vivendo Uma fase maravilhosa E é isso Construir minhas coisas Minhas casinhas Minhas coisas E a sua Que o maior desejo No momento Terminar o estudo Tirar notas boas É Essas coisas Juliana Underline Gabriela E 5 E é Você já perdeu Quantos quilos Eu Gente, eu não tenho noção De quantos quilos Eu perdi Dá um zoom aí No meu corpinho Cheirando Ó Não Dê uma rodina Vai, vai lá Dê um zoom aí No corpo da garota Não sei quantos quilos Eu perdi Não sei Não sei Eu sei que Aqui, ó É complicada Show Mas eu perdi Uns pezinhos aí Baixando aqui Mas sobre isso Tá tudo bem E aí Não tenho ainda Um Tanto certo Eu vou me pesar Direito Não vou dizer a vocês É A mesma menina Que tinha feito A pergunta anterior Que foi Dry Arroba Ponto 99 Isa Pretende conhecer Alguma cidade De Santa Catarina Sou daqui Que adoro Muito bem Pretendo conhecer Muitos cantos Minhas vezes Se quiser Deus me permitiu Vou focar Bastante aqui No canal Pra gente Ter essa Estabilidade De viajar De sair De curtir E como sempre Minha mala E como sempre É Isa Você está namorando Estou namorando Estou namorando Será Vai ficar no mistério Vai ficar no mistério Chalhana Foi tu Botou essa Não foi Chalhana Você tem namoradinhos Foi você Essa aqui foi você Será É só pra ficar no mistério E Ana Anderline Colocou Isa Com quantos anos A Chalhana Está Que foi 12 É Que ela já está Respondo essa pergunta Mas foi uma pergunta Então e aí Começou É Helena Milha Pretende terminar Os estudos Quando mulher Volta com o canal De vez Meu amor Pretendo sim Certo Mais pra frente Né Final de exercício Não começar o próximo ano Aí Eu vou pretender Fazer Tentar fazer Pelo menos Qualquer coisa E Eu vou voltar sim Gente Com o canal De vez Até porque eu voltei Porque eu estava banida Como eu fiz Porque é vocês Não só ela Como eu também Eu vou começar a gravar Entendeu É sobre isso É sobre isso Então é só isso aí Próxima perguntinha Lá de Acho que Lá de lá Acho que é assim Se eu falo seu nome Errado É sobre isso Bonito Tá tudo certo É Isa É sobre isso Aqui é a realidade Da vida Deixa Deixe bastante like A meta É como a gente lançou Maraca já abriu Não é maraca não É sobre A meta que a gente lançou De 500 likes Ela volta aqui novamente Com alguma prazer Para comigo E sobre prazeria Vou deixar o link aí Da minha assessoria Do whatsapp dela Entre em contato Tá tendo promoções Como lá pro youtube Como aqui pro instagram Ou eu falei o contrário É sobre isso E tá tudo bem Até o próximo vídeo Tchau A carinha dela linda Na maquiagem Tomara minha filha Porque senão Ele deixou uma palhaça